Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora é um vídeo de Fica Sem Debate, de domingo, de filme que eu não sei se é o OVA, ou filme mesmo, eu chutaria que é filme porque não é tão curto, é uma hora de duração, mas é curto, comparado com um filme de duas horas, uma hora e meia, mas enfim, é uma horinha de duração. Esse filme aqui eu baixei ele recentemente pelo Torrent da Vida, né, achei ele num torrent aleatoriamente, e o nome dele é Kuramero Kagari, Kuramero Kagari, eu não sei a pronúncia adequada, ele tem um irmão gêmeo lançado mais ou menos no mesmo dia, que é exatamente no mesmo dia, 12 de abril lançou os dois, tá, esse e o irmão gêmeo dele, que é um tal de Kura Yukaba, Kuramero Kagari, Kura Yukaba, acho que é assim que eu pronuncia, e esse aqui que eu vou fazer agora, que é o Kuramero Kagari. Vou ver depois o outro também, né, que é o irmão gêmeo, eu não vi ele ainda, ele também tem uma hora, na verdade é um pouquinho mais longo, uma hora e cinco, algo assim, tem uns minutinhos a mais, um minuto ou dois a mais, na verdade só, e eu não consegui rastrear se tem alguma origem esse filme, né, eu vou gravar a tela pra vocês, vocês vêm comigo aqui, é dito como original, né, esse Kuramero Kagari, que é que se pronuncia, nunca vou saber a pronúncia adequada. Tem um alternativo, que é o outro, mas não é, acho que é uma história no mesmo universo, no caso, né, é uma história no mesmo cenário, mas eu acho que não são os mesmos personagens, e nem o mesmo conflito, e nem outras coisas, tanto é que o personagem protagonista aqui é a Kagari, a Kagari que tá aqui, principal, e aqui eu acho que o nome do protagonista deve ser, não, é Soltarou, não tem nada a ver com o nome aqui de Yukaba, ou Kaba, não sei, não, não tem nada a ver, só por causa dessa pequena curiosidade que eu acabei de descobrir sem querer. Como vocês podem ver, não tem imagem aqui dos personagens, então vai ser um pouquinho difícil de saber quem é quem. Na verdade eu vou falar de maneira genérica, tá? Então o filme original, eu pensei que fosse de uma, sei lá, um mangá, alguma coisa do gênero, mas é original, é de mistério, suspense, entre aspas detetive, tá bem, entre aspas, o outro acho que é mais detetive, esse aqui é menos. A história é a seguinte, né, esse filme aqui você tem uma cidade, né, que é uma cidade cresceu em volta, ou na verdade junto a uma mineradora, mineradora de carvão. Conforme eles vão cavando no chão e vai destruindo, assim, o cenário, né, a natureza vai sendo destruída, vai se construindo ao redor uma cidade. E a cidade, ela é a cidade em cima da mina, e a mina é embaixo da cidade, então tem exploração de carvão, tem exploração de galerias naturais, de água ou algo do gênero, galerias das mais diversas, túneis, de fato, túneis subterrâneos, e várias outras coisas. E aqui nesse anime tem uma personagem que é a protagonista, que ela é uma cartóloga, cartóloga, acho que a palavra é essa, que ela faz mapas, né, ela faz, peraí, só um pouco, ela que desenha mapas do mundo subterrâneo, né, acho que é isso que fala, cartóloga, não sei, acho que a palavra é essa. Mas ela vai lá, investiga os cenários, desenha os cenários, faz mapas e eventos pra um bibliotecário. Esse bibliotecário, se eu não me engano, é o Ameia, com certeza, é o Ameia, Aneia, não tenho certeza, vou até dar uma cutucada aqui pra ter certeza, é que vai ter, né, porque geralmente não tem, não tem, então esquece. E tem um amigo dela que eu acho que é o Iseia, tenho certeza também que é o Iseia, mas se não for o Iseia, é o Ameia, um dos dois inverte, tá? Esse amigo também é um cartólogo e, acho que é isso que é a palavra, que também desenha mapas e ele quer fugir do mundo decadente, da periferia, porque é bem, bem periferia, tá ligado? Aquelas cidades escrotas, onde as pessoas são exploradas por uma empresa rica e exploram a natureza portabela também, e ficam naquele dilema lá de desigualdade, violência, decadência, esse é o tipo de cidade que, teoricamente, é essa cidade onde eles estão. E é comandada por uma empresa e a empresa... Se eu não me engano é a Hakonia, nome da empresa, não tenho certeza. É uma empresa grande lá, na cidade, que é uma empresa que domina a exploração de carvão, né? E essa empresa, ela mudou o nome depois de um tempo lá, e tem uma história da empresa que não é contada direito, mas que explora carvão, né? E a cidade, ela é baseada ao redor da empresa, a empresa vira um tipo de um prédio gigante, né? Esse prédio gigante, ele dá sustentação pra toda a sociedade, né? E essa sociedade nada mais é do que a sociedade decadente, né? Onde a Yuya, por sua vez... Yuya não. Eu li Yuya aqui sem querer. A Kagari, por sua vez, supõe que seja a Kagari. O Yuya é o menino, agora achei o nome do menino. O Yuya é o menino cartógrafo também, tá? Que é amigo dela. E aqui, tá em algum lugar aqui, depois eu procuro ele. Mas de tudo modo, é um labirinto de túneis, tá? É um labirinto de túneis e precisa de rastreadores pra descrever os túneis e vender os mapas dos túneis. O anime, ele não é tão ruim, mas ele é estranho, tá? Ele não é... ele é... ele meio não tem começo, meio e fim. Ele é um anime meio... Ambientação, por assim dizer. Ele tem uma ambientação, tem ali a situação... É steampunk, tá ligado? Da steampunk, porque tem cientista, máquinas e tal. Máquinas de vapor. Essa vibe ali, mais steamboy, né? Uma coisa bastante anos 1800, alguma coisa. E era do carvão também, da exploração do carvão. E a cidade é bastante sui generis. Porque mora ali os mercadores, mora ali os carvoeiros, mora ali outros seres da sociedade, tal qual o bibliotecário, que na verdade é um espião. Que vende formação, se eu não me engano, pra própria empresa central. E também tem o ex-engenheiro de máquinas, que tentou fazer inovações pras minas, e as máquinas saíram do controle, que é uma história que não é contada direito. É um engenheiro muito importante. E esse aqui é o bibliotecário. Esse aqui é a primeira cartógrafa. Ela tem uma cicatriz no rosto, devido a um acidente que a família dela sofreu junto com ela, parece que ela é órfã por causa disso, tá? E daí tem esse cara que é um briguento, ou um grande gangster, entre aspas, um policial, talvez. De um bar ali e tal. Tipo uma cidade decadente, onde as pessoas, pela força, conseguem dominar a sociedade, né? Pela violência, pelo ímpeto. E eu não tô achando o menino que é o Yuya, eu ia ter que ser esse menino aqui, tá? Do lado da protagonista, tá? Esse menino mais de boina aqui. Suponho que seja ele. É ele, sim. Aí, no caso, ele quer descobrir a luz, né? Viver no mundo, digamos, da elite, entre aspas, ou ascender a uma sociedade maior, né? Uma ascendência social, e uma dignidade de vida e tal, né? Por sua vez, a protagonista, ela só quer se divertir durante a profissão dela. E ela não tem nenhuma ambição. Ela é uma personagem bem estagnada, bem monótona, em certo sentido. Bastante simples. E apenas se diverte fazendo os mapas, e sem nenhum tipo de descoberta profunda. O anime, ele não tem um tom muito positivo, porque ele é um anime mais de beleza estética, tá? Tem um CGzinho aqui, um CGzinho bonito até, bonitinho, legalzinho. Mostra o cenário, o cenário até que é ok. Você tem ali vários personagens que circundam o cenário. Tem uma investigadora misteriosa, que é essa menina aqui do fundo, que eu não peguei direito qual a função dela pra empresa. Ela trabalha pra empresa, sim. Se eu não me engano, essa moça aqui do fundo trabalha pra empresa. Da de chapéu. A de boina aqui da frente, ela é uma repórter, se não me engano, também. Que ajuda ela a investigar os desertores, ou a gangue do submundo. A gangue do submundo, ela é tanto vinculada com os próprios carvoeiros, né? Quanto com uma espécie de criminalidade ali, específica, que controla contrabando na região, e tem uma treta com... Deixa eu ver com quem que era a treta. Era a treta com os próprios representantes da empresa, tá? É meio que uma coisa de subalterno do capitalismo contra o patrão, né? Uma coisa bem leve nesse sentido. E aí quem representa o subalterno da grande empresa é o espião, em grande parte, que é o bibliotecário. O bibliotecário, ele faz a ponte entre o corrupto, né? O corrupto, que trabalha pra uma empresa poderosa. Pera aí só um momento. Eu tô fazendo um negocinho aqui, rapidão. Agora foi. E esse cara que trabalha pra essa empresa como um espião, ele também é o cara das informações. Ele é o cara que aglutina as informações da cidade, ele também tem as informações dos livros, ele é poderoso em certo sentido. Ele também tem a filiação com, digamos, a cidade como gerência, né? Os prefeitos, a administração, entre outras coisas. Ele é bem colocado na situação ali. Já os crimes organizados, não dá pra saber muito bem a hierarquia deles. Você sabe que eles têm umas máquinas contrabandeadas, e eram da própria mineradora. Essas máquinas contrabandeadas eram pra fazer a mineração, só que saíram do controle. E, além disso, eles também têm armas e explosivos e outras coisas pra serem revolucionários. Eles tentam a revolução. A ideia deles tentarem a revolução mesmo. Eles vão lá e tentam tomar o poder da sociedade acima e ganhar vantagens. Talvez território, uma coisa do gênero. sobre a sua sociedade, enquanto a sua cartógrafa só tá ali trabalhando. Ela não tem nenhum tipo de, como eu posso dizer, ambição realmente. Ela tá ali muito secundária. Dá até um pouco de raiva nesse sentido, porque é uma personagem muito mal utilizada e muito mal construída. Ela só tá ali, sem um plot muito sólido do passado, sem um plot muito sólido do presente. Sem nenhum tipo de vínculo, assim, adequado em relação à sua ambição futura. Relações pessoais também são meio leves e mornas, no sentido de banais. Não tem nada importante ou impactante também nas relações interpessoais ali. É uma coisa bastante boba. Como é original, não dá pra saber a amplitude do cenário. É um cenário instigante pela própria construção do cenário, pela arte em si, né? Pela época, talvez. Pela ambientação é legal. A ambientação, como um todo, é interessante, mas não passa muito disso. Então, o anime é bastante médio, tá ligado? Que você não sabe muito bem pra que serve. É como se fosse uma espécie de anime por diversão, mas ele não tem muito rumo. Ele é apenas um especial. Por assim dizer. Apesar de ser, teoricamente, um filme, né? Mas um especial que não dá em lugar nenhum. Então, é mais entretenimento. Eu não sei nem se vale a pena dizer que isso aqui é válido como recomendação, porque ele é bastante neutro, tá ligado? Se você gosta de steampunk, de steampunk uma coisa de sessão da tarde, bem sessão da tarde, bem morna, bem morna mesmo, vale a pena. Se você tá afim de um anime marcante, épico, crítico, profundo, não, porque ele não tem nada de profundo. São conflitos pontuais, meio ruchados, principalmente do menino, que é o Yuya, que não tem nada marcado. Tem um relacionamento dele com a protagonista, que pode ser um relacionamento afetivo, mas nunca tem um desfecho, assim, nem nada. Ao mesmo tempo, tem um desfecho do próprio Yuya, que ele é trazido de volta pra sociedade, ele é aceito, né? Em certo sentido, ele é aceito, mesmo depois dele ter cometido um crime. pra aquele que vendeu os mapas pros invasores entrarem em... na cidade, destruir a cidade, domar... domar é péssimo. Tomarem. Tomarem território, né? Pra si, né? Território da cidade. Acima das minas, né? Porque eles moram nos túneis, né? Esses delinquentes, esses bandidos. Mas eles querem ir pra luz, em certo sentido. E o Yuya também, ele quer ascender socialmente, daí ele tem todo o esquema de dar... receber um dinheiro e dar os mapas, só que ele, na verdade, passa a perna nele. Não dão o dinheiro pra ele, ele é jogado pra escanteio, rebentam com ele, e aí ele é ajudado pela galera ali, enquanto ele é vilão e meio que tá em nebulosidade. A cagada ajuda ele, e o próprio espião, que é, se eu não me engano, é o Iseia. E outros personagens ali também, como o Engenheiro, acabam aceitando o Yuya, de certo modo. Mas ele é um personagem bem mediano, assim, bem médio, tá ligado? Não é nada grandioso. É um anime meio interessante, interessante pra quem gosta de steampunk experimental, mas nada grandioso. Eu acho que a sequência dele, que é o outro, né? Que é o irmão gêmeo dele, esse é melhor. Tem cara que tem mais densidade, porque parece que eu vi o comecinho, ele tem uma estrutura de drama mais forte, tá ligado? Esse aqui tem um drama mais básico, mais pontual, uma coisa mais arrastada, mais jogada, e de pouca elaboração. Infelizmente, de pouca elaboração. O Charakter Design é bonito, a ambientação é bonita, a animação é bonita, as características, assim, como um todo do anime, até mesmo o ritmo dele é agradável, não é um ritmo ruim. O anime palatável, tá ligado? Ele funciona bem, na sua proposta. Mas ele acaba sendo muito simplista, né? Ele não tem nenhum tipo de desfecho. Ia ser interessante se o cenário fosse expandido, se fosse tipo uma espécie de original pra trazer um anime mais longo, um cenário mais trabalhado, uma coisa mais aprofundada, com conflitos reais, trazendo o personagem de volta, né? Porque é uma coisa, logicamente, fantasia, né? Mais mastigadinho, mais fofinho, mais bobinho, mas a amplitude seria adequada. Agora, se ficar só nesse OVA, que é recente, é de 2014, é literalmente mês passado. Então, mês não, mês retrasado, é. O passado foi em maio, né? Então, antes do passado, em abril. É muito recente, mas muito recente. Coisa rara pegar anime tão recente pra debater, né? Então, o projeto dele pode ser expandido, logicamente, o irmão gêmeo, né? Ele pode ser um cenário expandido pra outras abordagens mais construtivas nesse cenário. Se for apenas um especial pontual esquecido e abortado, no caso de não ter nenhum outro trabalho em cima do cenário, aí fica um pouco complicado, né? Porque daí é um anime que ele não se sustenta a longo prazo, nem a médio prazo. Mas se tiver mais coisas no cenário, aí a obra base, que é esses filmes, fazem sentido. E como estopim, eles são legais, né? Como ponto de partida. Agora, se não tiver mais nada, infelizmente, o anime cai no vácuo, né? Mas é isso, pessoal. Então, se for um review mais curto, desse anime pontual aqui de dois meses atrás, eu peguei sem querer num torrent. E vi porque é interessante, né? Eu gostei da design do negócio, do CG que é utilizado, é bonito, eu achei legal. Mas só essa parte estética, mesmo e técnica, talvez seja mais grande e eloquente. O roteiro em si é muito comum. E todo o resto do anime é muito básico, né? Então não tem nada excepcional de modo algum. Mas é isso, então. Obrigado pela presença aí. Falou-se, até a próxima. Que você já sabe que é o irmão gêmeo dele, que eu vou ver, que é uma horinha também. Então, a próxima já também continuo e termino esse mundo, né? Esse mundo específico dessa cidade. Margeada. Margeada não, é abaixo da linha do... Do mar, né? Do... É um vale, né? Um grande vale, um grande fosso que foi escavada junto à exploração de minério ali. Eu esqueci alguns detalhes da obra, porque eu esqueço mesmo, faz parte. Então, a coisa é efermal, review meia boca. Porque eu vejo o anime, mas não presto atenção. Daí eu acabo conseguindo concatenar todas as pontas que o anime tem e acaba faltando coisa. Mas é isso. Falou-se aí, galera, e até a próxima. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença.